Neste mês da campanha Maio Amarelo, várias ações são realizadas para chamar a atenção sobre os problemas relacionados ao trânsito. E a gente aproveita para mostrar que em Presidente Prudente, os deficientes visuais enfrentam muitas dificuldades para se deslocar pela cidade. Eles esbarram na falta de acessibilidade e de respeito das pessoas. Qualquer calçada para um deficiente visual é sinal de dificuldade. Não bastassem as armadilhas no chão, ainda galhos de árvores, veículos e até barracas para atrapalhar. Imagina então atravessar a rua. A Valéria precisa contar com a sorte, os ouvidos e a boa vontade dos motoristas. A maioria não para. Quando não tem uma faixa de pedestre, é uma roleta russa. Por quê? Porque o deficiente visual, se ele não tiver alguém próximo dele para oferecer alguma ajuda, ele vai depender exclusivamente da audição. Sabe, como a gente tem uma audição um pouco mais apurada, mais treinada, a gente tenta escutar os motores, os barulhos do carro, para saber a distância do carro, para saber se a gente pode atravessar. Os ferimentos na mão da estudante são evidências do dia em que foi atropelada. E o que é pior, ela estava na faixa de pedestres. Testemunhas disseram que o condutor do carro falava ao celular. Eu estava numa das faixas ali do cruzamento da rua Doutor Gurgel, no centro, e estava quase chegando já na outra calçada, e de repente eu fui jogada. Simplesmente um carro colegiu comigo e me jogou na rua. Não entendi nada, na hora eu não entendi nada do que estava acontecendo. Aí já juntaram várias pessoas, já chamaram o resgate, e aí que eu fui entender que eu tinha sido atropelada. Nem nos semáforos eles se sentem seguros de que adianta o verde para quem não enxerga. A indicação é o apito sonoro que os semáforos para pedestres emitem. Mas o João está de prova. Nem sempre funcionam como deveriam. Está no verde para o pedestre, mas não tem sinal sonoro nenhum, né? Não, não tem nenhum. Você não escuta nada. Quer dizer, se fechar agora você não sabe. Não, fica perdido aí no meio. O aposentado perdeu a visão depois de um descolamento de retina. É testemunha que uma das grandes deficiências urbanas é a acessibilidade. E misturada ao trânsito caótico, deixa ainda mais complicada a vida de quem precisa de ajuda. Três fatores definem o risco que um deficiente visual enfrenta todos os dias com o pedestre, que faz parte do trânsito. Primeiro, a imprudência dos motoristas. Segundo, a falta de consciência, que leva ao terceiro e mais grave fator, o desrespeito. Falta mais educação, né? A pessoa tem uma educação, arrumar mais o sonoro, pôr um pouquinho mais alto. Se não, pôr no perto da... onde já aperta o botão ali, um sinalzinho ali, quando está o verde, dá o sinal do verde. E aí fica mais fácil. Por isso, andam com medo, ainda que já estejam acostumados ao perigo. As calçadas são muito cheias de altos e baixos, umas quebradas, umas são quebradas, outras é melhor e assim vai. Mas não é boa. Se fosse tudo legalzinho, aí facilitaria muito. Tentar entender que o espaço urbano é coletivo, talvez seja o primeiro passo para mudar a cultura do individualismo. Difícil mesmo é não reconhecer um deficiente visual e enxergar que o cuidado deve partir de quem pode ver. Falta a gentileza de você dar passagem para aquela pessoa. Mas o motorista, não, eu quero chegar rápido no lugar que eu preciso, sabe? A pessoa que se proteja, porque se não tiver um farol, se eu tiver na minha preferência, eu vou embora. E hoje cerca de 10 semáforos contam com o sinal sonoro na cidade. Sobre os problemas nos dispositivos sonoros dos semáforos, a Secretaria de Assuntos Viários de Prudente disse que a manutenção é diária, mas que quando chove, por causa da umidade, pode ocorrer o travamento. A CEMAV pede aos usuários que avisem quando houver o problema pelo telefone 18 3908 7011.